Olá amigos, estamos de volta para falar sobre mais uma cidade do interior. Hoje vamos falar da cidade de Sumidouro. Estamos aqui na Cascada de Candidã, que é a mais alta do estado do Rio de Janeiro. Cursem um pouquinho. Marcelo Menezes falando e esse é o canal A Cidade Como Ela É. Se você chegou aqui agora, saiba que falamos da cidade do interior. Falamos um pouquinho de geografia, economia, história e, é claro, do turismo. Já te peço para se inscrever, deixar o like e compartilhar. Para me animar a fazer vídeos de outras cidades e ajudar o canal a crescer, beleza? Galera, no fim desse vídeo aqui, eu vou mostrar o ganhador da caneca aqui no canal, que sorteei lá no vídeo passado sobre Kissamã, ok? Aliás, você já viu o vídeo sobre Kissamã? Se não viu ainda, quando acabar esse aqui, você dá um pulinho lá, beleza? O município de Sumidouro está localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro e o seu acesso é mais fácil pela estrada que vai para a cidade do Carmo, cortando toda a Sapucaia, indo ali pela Rodovia do Aço. A cidade fica cerca de 174 quilômetros da capital, umas 2 horas e meia, mais ou menos. Segundo estimativas do IBGE, ela tem 16 mil habitantes e faz limites com os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Sapucaia, Duas Barras, São José do Vale do Rio Preto e Carmo. A sua economia é basicamente composta por pecuária e agricultura, e no setor terciário, com comércio e serviços. A cidade é muito tranquila, o que é típico de cidades do interior. Ela não possui um grande comércio, mas nada que atrapalhe a vida dos seus moradores. Vamos ver um pouquinho aí do comércio de sumidouro. Curte aí. Curte aí. Tchau Tchau As primeiras referências à região do Sumidouro Diz que a cidade era pertencente A freguesia do Santíssimo Sacramento de Cantagalo E dizem a respeito De uma capela que foi construída Em 1822 Destinada ao culto de Nossa Senhora da Conceição Do Paquequer Que é o rio que corta a cidade Em 26 de abril de 1842 A região foi transferida para a freguesia De Nossa Senhora de Aparecida E em 31 de maio de 1843 A localidade foi ela própria Elevada à freguesia Com o nome de Nossa Senhora da Conceição Do Paquequer Inserida ao município de Nova Friburgo Em 13 de outubro de 1881 Com a elevação à condição de Vila da Freguesia De Nossa Senhora do Monte do Carmo A freguesia de Nossa Senhora da Conceição Do Paquequer, Sumidouro Foi transferida de Nova Friburgo Para Carso Só em 10 de junho de 1890 Ocorreu a elevação A vila E a criação de um novo município Já com o nome de Sumidouro Portanto, ela tem 131 anos Posteriormente, a sede do município Foi elevada à cidade Em 27 de dezembro de 1929 O município recebeu essa denominação Porque as águas do rio Paquequer Que correm quase sempre na superfície Desaparece abruptamente em um determinado ponto do seu território De fato, as águas adentram canais abertos No interior de um bloco calcário De uma rocha Ou seja, elas somem entre as pedras Por isso o nome de Sumidouro Como a atração turística entre Dona Mariane e o povoado de Murineli Conta com uma trilha Que percorre o extinto ramal da estrada de ferro leopoldina Hoje sem os trilhos Passando por três túneis e duas antigas estações ferroviárias Tal ramal ligava Nova Friburgo a Porto Novo Atual, além de Paraíba É bem interessante esse local Pois podemos ver três túneis Que foram feitos à mão pelos escravos lá da época E confesso que o terceiro túnel Dá um certo arrepio de passar por ele Vamos ver esse local Curte aí Tchau 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 Destacam-se também como atrações turísticas Entre outras que existem na cidade Os vários acidentes geográficos Como as pedras Duas Irmãs Que impressionam pela sua beleza natural Em que duas pedras gigantescas se apoiam uma na outra Formando um tipo de portal Uma entrada A um bairro da periferia da cidade de Sumidouro Que é conhecido como Chácara da Carapina Tem ainda em sumidouro a Cascata Condidã, que tem esse nome em homenagem ao marido da princesa Isabel Ela fica ali próximo à localidade de Dona Mariana Ela é considerada a maior cachoeira do estado do Rio de Janeiro São 127 metros de queda O acesso é bem tranquilo, é por uma estrada de terra Porém, o carro consegue te levar até bem próximo da cachoeira E depois tem uma trilha de mais ou menos uns 2 minutos Onde logo na chegada, você pode ter a sorte de, assim como eu, ser recebido pela vida selvagem local Como esse belo esquilo Depois você se depara com uma bela vista da entrada da primeira trilha, da parte baixa da cachoeira Que é composta por uma imagem da cachoeira entre duas árvores centenárias, é bem legal Depois você pode subir para a parte mais alta, que é um pouco mais íngreme Mas nada demais E te digo, o local é sensacional Vale muito a visita dessa cachoeira Curte aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o sorteio vai ser feito com quem comentou, justamente, que foi combinado, o sorteio vai ser feito com quem comentou. Vamos lá então, atenção, vamos ver quem vai ganhar. Tchau, tchau. Um abraço, fui. Bom, amigos, espero que tenham gostado. Peço que, se possível, deixem o like, se inscrevam, compartilhem, para ajudar o canal a crescer e me animar a falar de mais cidades, ok? Te agradeço por ter ficado até aqui. E lembre-se, te vejo no próximo destino. Fui. Tchau, tchau.